Então é muito legal quando a gente já tá num nível legal de tirar música de ouvido, já tem uma independência legal, mas é extremamente importante que você se coloque em desafios novos pra que seu ouvido sempre vai ter alguma informação nova pro seu ouvido. Eu acho que qualquer música, por mais que o nível dele seja excepcional, vai chegar um momento em que vai ter uma música, vai ter alguma passagem, vai ter alguma coisa que ele vai falar Opa, isso aqui eu não sei. E isso é muito bom, isso é extremamente necessário e importante que existam esses momentos onde você não saiba o que tá acontecendo na música, porque isso significa que você precisa se atualizar e você vai precisar fazer um estudo legal e você vai se desenvolver ainda mais. Então você vai descobrir que você precisa entender outras progressões, você vai descobrir que você precisa escutar outras extensões. Então, por exemplo, na minha história, eu sempre toquei samba e pagode. Pagode antes do samba, na verdade. Quando eu comecei a tocar pagode e tocar samba também, fui abrindo meu repertório, eu comecei a ver sonoridades que eu nunca tinha escutado, eu comecei a ver acordes que eu nunca tinha visto, eu comecei a ver progressões que eu não tinha percebido ainda, e aí depois quando entrei na faculdade de música, eu comecei a conhecer bossa nova, eu vi outras extensões que eu não utilizava, eu vi outras. Então, tudo isso é informação para o seu ouvido, tudo isso é informação que você precisa captar ela e você precisa colocar tudo junto, beleza? Então, independente do nível que você esteja, não deixe de se colocar em situações novas, em situações de desafios. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí